Olá, a paz de Deus, irmãos, a imersão Eliel aqui. O Rio Grande do Sul está passando por uma necessidade muito grande por motivo de um ciclone que vem atingir todo ali o território e está devastando muita cidade, muitas casas. Está precisando de uma ajuda social muito grande. Então, o que tem acontecido é que as autoridades estão tentando ajudar ali no máximo possível. Hoje foi até o presidente interino ali, o Geraldo Alckmin, que está assumindo no lugar do Lula, que está numa viagem para uma reunião no G20 e está ficando ali no hotel de Nova Delhi, da Índia. Um hotel que tem diárias de até 60 mil reais, mas tem algumas diárias mais baratas de mil reais o dia. A gente pode chegar até 60 mil reais, está ali com a primeira dama. Então, o que está acontecendo é que todo mundo está muito aflito nesse momento. Eu vi vídeos aí de pessoas que às vezes estão presos na casa, vê até um senhor que não queria ser socorrido, com medo de deixar o seu bem, correndo risco. Minha filha do senhor, você estará lá? Não, não. Vamos lá, o senhor vai morrer encarangado, mano. Não, não, deixa eu te arrumar aqui. Bom, com Deus, agradeço a você de água cá. Nós só saímos com o senhor junto. Não, não, eu não posso. De jeito, eu tenho com o senhor sair. Arruma uma cama para nós, não vamos posar aí junto. Não, dormi que jeito, eu tenho que eu não tenho. Nem que eu estou molhado. O colchão perdi nos dois, eu tinha. Mas então vamos lá, então, que lá tem colchão. Não, não, não. Pessoas em hospitais e algumas situações até de pessoas que têm perras, sítios, aí com animais, plantações. Não, 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 não. Vai virar o que aí, pô. Desse aí, desse aí. Sendo devastado por essa calamidade, que é uma situação natural. Essas coisas acontecem naturalmente. Deus deixou o mundo, criou um ciclo, né? Ele tende a ocorrer naturalmente esses ciclos. De qualquer modo, vai ocorrer, porque é como se fosse um relógio que colocou ali para trabalhar. Então não tem isso de, ah, Deus mandou, graças a Deus, Deus mandou uma chuva. Ou Deus, é tudo um ciclo que tem no planeta. Pode ocorrer esses desastres. Você vai falar, mas tem pessoas aí que merecem morrer, ou pessoas que merecem isso. O mundo, ele tende a ocorrer naturalmente. Passou a seguir os seus ciclos, os seus desastres naturais e as suas situações naturais. Mas, o coração do amor humano, o amor humano é que tem que ir atrás, ajudar essas pessoas. Aí está a prova, onde vai acontecer o amor humano. E que a congregação, aí, quando ocorreu isso, ali na cidade de São Sebastião, né? Ainda nesse ano, São Sebastião sofreu uma grande devastação também. Então teve a congregação que ajudou essas pessoas e acolheu essas pessoas. Eu acho que ali, se eu não me engano, em Juqueí, né? Que foi a cidade que, o lugar que estava uma congregação, né? E foi de grande ajuda. E a ajuda de voluntários tem sido fundamental para quem ficou desabrigado. Nós estamos em um dos pontos onde os desabrigados aqui em Juqueí estão sendo atendidos. É a sede de uma igreja evangélica, que virou uma espécie de QG do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar também. O que a gente vê ali, olha como desceu a encosta, como veio vegetação para baixo. Tem um outro ponto ali, mais à esquerda, onde a gente também vê que a encosta cedeu. E mais de 130 pessoas dessa localidade estão abrigadas. Agora está chegando aqui mais um caminhão com doações. O pessoal nos disse que é um caminhão que está vindo de Boracéia. Foram recolhidas doações numa igreja de lá e agora estão chegando aqui itens de higiene e também de limpeza. Então foi ali que acolheu as pessoas, ali que veio os alimentos também. Se eu não me engano teve até uma Assembleia de Deus de Belém. Não é só a congregação, é outros lugares também abrigou pessoas. Mas essa foi uma demonstração que a congregação não está presa a um dono. O Claudio Marçola falou que a congregação não tem um dono. Os prédios, se precisar, se um dia fosse o fato de alguma nova ordem fechar as igrejas, o prédio está ali em um acordo judicial que ficaria para entidades beneficientes. Então ela fez o seu papel de ajudar acolhendo as pessoas. E isso foi algo muito novo, muito diferente. E essa necessidade pode estar ocorrendo agora, ali no Rio Grande do Sul. E essa necessidade pode estar ocorrendo agora. E essa necessidade pode estar ocorrendo agora. Então pode ser que precise ali, são várias congregações. A congregação tem em vários bairros. Cada bairro geralmente tem uma congregação cristã no Brasil. Então poderia ocorrer a mesma coisa dessa vez. A gente vai estar até fazendo vídeo. Se alguém puder postar ou mandar vídeo aí que alguma igreja abriu as portas para acolher. Seja a igreja que for, a gente vai poder fazer um vídeo aí futuramente. E até mesmo da congregação, se ela estiver ajudando e acolhendo essas pessoas novamente. A gente sabe que a ação social participou da outra vez. Teve irmãos que teve grande ajuda ali em São Sebastião, no litoral norte. E agora, no Rio Grande do Sul, espero que se manifeste esse mesmo amor. E que os anciãos mais velhos do Brasil, os anciãos mais antigos, eles consigam entrar em um acordo de mandar essa ajuda para lá. Porque a gente sempre fala de construções e pensa sempre em construções. Agora mesmo, a arrecadação para fazer uma construção na Itália. Mas a necessidade aqui no Brasil, a necessidade social, a necessidade de ser atendida. Espero que ocorra da mesma maneira que ocorreu aquele belo exemplo, que saiu até na TV. Que ocorra dessa vez, né? Que isso ocorra novamente para um bem comum aí de ajudar muitas pessoas. Esse é o vídeo de hoje, irmãos. Espero que tenha ajudado. Um vídeo que não é tão extenso, é um vídeo curto. Mas tenha, assim, sido de utilidade para que a gente renove em nós. Mas não a religiosidade em si, mas o amor e a esperança em Jesus Cristo, né? Não olhando para denominações, quem faz mais, quem deixa de fazer menos. Mas a união de um povo. Como eu disse no começo do vídeo, as calamidades estão aí, vai acontecer. Ainda mais quando vai chegando os fins dos tempos, o homem vai destruindo o planeta. O homem vai adquirindo toda a energia que tem no planeta, sugando os recursos naturais. E vai ocorrer ali seus desastres. E a gente tem que estar unidos numa só fé, numa só comunhão. Não olhando para a placa denominacional, né? Para igrejas, A ou B. Mas que haja uma união espiritual para atender as necessidades. Olhar com amor a necessidade dessas pessoas. Deus abençoe grandemente. A paz de Deus. Deus abençoe grandemente. 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 Amém.